Aí o pessoal que tá aí assistindo o meu canal do YouTube, Kiko Fragoso, galera que não mora no Rio, vai conhecer um pouquinho do Rio agora, a gente tá dentro do túnel aqui, qual o nome desse túnel aqui? Túnio Santa Bárbara. Túnio Santa Bárbara, a gente tá saindo do centro da cidade, indo pra zona sul, que é a zona das praias, praias famosas. Saindo do túnel aí, a gente vai tá chegando. Tá chegando em Laranjeiras. Laranjeiras. Depois de Laranjeiras, vai ver. Aí tem Matafogo, Copacabana, tem a parte do Yen, também, Urca, todas as aulas sul. Várias praias, mais de cinco praias diferentes. Então, pessoal do Brasil e do mundo aí, ó. Saindo do túnel. Dentro da esquerda. Tá chegando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.